Vazaram mensagens do grupo de WhatsApp do PT mostrando os deputados desesperados com a tragédia na articulação política do governo Lula. Eu já falei aqui pra vocês de todo o alerta vermelho que foi aceso depois que nós derrubamos o veto da saídinha que foi feito por Lula contra o nosso projeto relatório do deputado Guilherme de Ritchie, mas agora mensagens internas de deputados do PT mostram a insatisfação com que o governo Lula tem tratado os próprios petistas. Os próprios petistas estão reclamando não só da articulação política do governo, ou seja, da incompetência dos ministros responsáveis pela articulação política, Rui Costa da Casa Civil e Padilha das relações institucionais, não só da sua incapacidade de formar maioria, de evitar derrotas pro governo, de evitar constrangimentos, de fazer com que o governo avance com a sua pauta, mas também do próprio tratamento que está sendo dado aos deputados do PT. E por tratamento, leia-se o número de cargos e de emendas parlamentares pra eles elegerem os seus vereadores e prefeitos nessas eleições de 2024. Nós vamos ver o que é que foi dito dentro desse grupo de WhatsApp do PT, quais são essas preocupações e como nós podemos aproveitá-las. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, eu vou pedir também pra você me ajudar nessa empreitada, nessa batalha, nessa guerra que eu tô vivendo, porque antes mesmo de disputar a eleição, antes mesmo de começar a campanha, eu preciso vencer a guerra dentro do meu próprio partido, né? Em que existe uma ala muito poderosa que quer apoiar o prefeito Ricardo Nunes e eu preciso da sua ajuda. Me ajuda! Eu preciso demonstrar força na convenção do partido e como que eu demonstro força? Com os números em pesquisas, né? Eu demonstro força com você, ajudando a espalhar e divulgar o meu trabalho, as minhas propostas como pré-candidato a prefeito de São Paulo, as entrevistas, os cortes, tudo que você puder, eu vou pedir pra você compartilhar e também, né, clicar aí no link e se cadastrar no projeto Muda São Paulo, que é o nosso projeto pra cidade de São Paulo. Também devo te lembrar, né, que estão abertas aí as matrículas pra Academia Valete, né? Academia Valete é a melhor academia de formação política do Brasil, né? Formação aí em história, em filosofia, né? Com várias áreas diferentes aí do conhecimento e que você pode contribuir, você pode ajudar ingressando aí na Academia Valete, tendo essa excelente formação. Se você não tiver recursos pra poder financiar a sua própria formação, não tem problema, nós temos o nosso programa de bolsa. Bom, vamos lá. Notícia aqui do Estadão, do Levi Telles. Diz o seguinte. Deputados do PT reclamam em grupo de WhatsApp de derrotas. Governo trata melhor quem vota contra. Após sessão em que o Legislativo impôs sucessivos revezes ao Planalto, petistas temem instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma, possa se repetir, e falam em perder feio nas eleições municipais desse ano. A derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a saída da temporada de preços, a saídinha, e a manutenção do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que barrou a criação do crime de divulgação de fake news em período eleitoral, aumentou ainda mais a crise interna no PT. Aspas. Olha só o que diz a mensagem de um deputado petista. As derrotas de ontem não acendem só um alerta na Câmara. Transbordam para a rua, com um número grande de greves e paralisações no serviço público. O clima de insatisfação contamina a sociedade. Vivemos isso em 2014. É a história se repetindo? Com a extrema-direita organizada? É preciso enfrentar enquanto é possível. A questão não é econômica, é política. Escreveu um parlamentar na manhã, de quarta-feira, dia 29, um dia depois da sessão do Congresso Nacional, que sacramentou as derrotas para o Palácio do Planalto. Veja só o que coloca um deputado do PT. Uma coisa é alguém de oposição, uma coisa, alguém de fora do PT. Agora, isso vindo da boca de um deputado do PT, dentro de um grupo fechado do PT, dizendo, nós já vimos isso em 2014. O que é 2014? Dilma 2. Um impeachment da Dilma. Então, ele coloca, insatisfação na rua, insatisfação na Câmara, greve, paralisação no serviço público, e direita, ele chama aqui de extrema-direita, e direita organizada. Toda essa receita, nós já vimos no impeachment da Dilma. E, de fato, vários dos elementos necessários para que o impeachment de um presidente da República aconteça, como aconteceu com o governo Dilma, em 2014, 15 e 16, estão presentes agora no governo Lula. Então, eu acho que há uma diferença fundamental, porque o governo Dilma 2 vivia uma crise econômica mais profunda do que nós estamos vivendo agora. A Dilma era muito menos habilidosa, politicamente, do que o Lula. Mas, ainda assim, o Lula já está mais velho, de saco cheio. Vai todo mundo se fulgar. Vários dos articuladores políticos que faziam parte de Lula 1 e Lula 2 já caíram fora, ou foram desprezados pelo partido, desprezados pelo próprio Lula. O Lula agora, né, está escutando conselhos de gente politicamente muito menos qualificada, muito menos inteligente, muito menos articulada. E aquela insatisfação geral do próprio PT com a Janja, que não entende nada de política, e fica apitando no governo, criando problemas políticos e midiáticos para o governo, desgastando a imagem do Lula para fora e para dentro da política da Câmara dos Deputados, criando atritos com ministros, com deputados, com senadores. Então, assim, é uma situação muito complicada. Aí a situação que o Lula está passando, e isso atestado por um deputado do próprio PT. E ainda, né, avança aqui, dizendo que a manutenção do veto do Lula para a saidinha era tida como, aspas, uma pauta cara. Essas aspas aí são dos próprios deputados do PT e consideram que essa era uma pauta importante para o Lula. E, abre aspas de novo, questão de honra para o PT, né? Então, essa briga da saidinha era uma questão de honra. E veja só, por que questão de honra? Eles colocaram um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como ministro da Justiça. Alguém que é amigo dos ministros do Supremo. e nem como um sujeito tão poderoso e tão influente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles conseguiram articular com os deputados e com os senadores a manutenção desse veto do Lula. Aliás, nem a manutenção do veto eles precisariam ter articulado, ter negociado. Porque, é claro, a própria esquerda sabe, e é por isso que até parlamentares, alguns parlamentares de esquerda votaram, mesmo contra suas convicções, para derrubar o veto do Lula da saidinha, a esquerda sabe que isso é seu tipo de pauta que traz desgaste para eles, que tira voto deles. E aqui, eu não estou falando dos deputados, porque os deputados se elegem com gente que realmente acha que tem que ter afrouxamento de leis penais, enfim, existe público para isso e eles jogam para esse público. Agora, em eleições majoritárias, disputar a Prefeitura, disputar o Governo do Estado, disputar o Senado, disputar a Presidência da República, eles sabem que a maior parte da população concorda com o endurecimento das leis penais e está cansada, está de saco cheio da falta de segurança pública. Então, por saber disso, justamente por saber disso, que eles poderiam ter articulado o que sempre se articula quando eles não querem que um veto seja derrubado, mas ao mesmo tempo não querem o desgaste de votar pela manutenção desse veto. E o que é que eles fazem? Já fizeram isso muito e continuam fazendo para outras matérias menos visíveis do que essa da saidinha. Eles simplesmente negociam com o Presidente do Senado não pautar o veto, não levar o veto a voto. Existe, para vocês terem uma ideia, essa é uma situação bizarra realmente de republiqueta de banana que a gente vive e que pouca gente sabe. Existem vetos, exemplo, nós votamos um veto do governo Bolsonaro na semana passada. Há vetos de outros governos ainda anteriores ao governo Bolsonaro que nunca foram votados e que estão valendo até agora sem nunca terem sido apreciados pelo Congresso Nacional. Tamanho é o descumprimento da nossa Constituição, é o descumprimento do regimento interno do Congresso Nacional que faz com que a gente pule vetos da fila e analise uns antes que os outros independentemente da ordem cronológica dos fatos. Isso é uma aberração que a gente tem aqui e que faz inclusive com que a análise de veto seja uma bagunça porque aí demora seis meses para ter uma sessão do Congresso. Nisso se acumularam dezenas, centenas de vetos. Aí entra 300 vetos na pauta e você precisa estudar os 300 vetos e aí volta numa cédula enorme que é extremamente confusa. Todos os artigos que foram vetados de governo A, B e C aí entra na negociação dos 100 vetos sobra 200. Chega na hora da sessão dos 200 sobra 150. Aí na hora alguém cria problema dos 150 sobra 100 e no final das contas muda toda a ordem da votação. É um completo é uma esculhombação. Análise de veto no Brasil é uma esculhombação. Eu tenho isso na cabeça de vocês. Imagina se você vai para uma eleição e tem 200 cargos em disputa e você precisa votar em 200 nomes diferentes. E você precisa analisar os 200 nomes. Cada votação de veto a gente faz isso aqui no Congresso. É uma esculhombação. É uma esculhombação. É óbvio que não dá para analisar direito. É óbvio que não dá para estudar direito. Não é humanamente possível que você faça uma análise criteriosa de tudo. Você precisa passar o olho ali e escolher aí 5 ou 10 coisas que você acha ali lendo por cima que importa mais e se aprofundar nessas coisas e se posicionar. Porque do resto, meu amigo, é de orelhada. É de orelhada. Não dá para se aprofundar. Então é um negócio muito sério. Mas voltando para o nosso assunto aqui do vídeo, a situação está bastante complicada. Agora, os próprios deputados do PT, comparando o governo do Lula 3 com o Dilma 2 que sofreu impeachment e preocupados com todos esses fatores que foram colocados. Crise econômica, paralisação do serviço público, greve, insatisfação popular, erros de articulação política dentro do Congresso Nacional, quase todos os elementos necessários e direito organizado, quase todos os elementos necessários para o impeachment estão presentes. Eu duvido muito que aconteça nesse ano, como eu já disse repetidas vezes para vocês, porque é ano de eleição, diferente do impeachment da Dilma que começou em 2015 e aí foi sacramentado em 2016, o impeachment do Lula não começou, o processo de impeachment do Lula não começou. Então nós estamos em cenários diferentes e nesse cenário começar o processo no ano eleitoral é muito difícil porque a maioria esmagadora dos deputados e dos senadores estão preocupados única e exclusivamente com as eleições dos seus prefeitos e dos seus vereadores. Então é muito difícil que avançam nesse ano. Agora, nesse nível de desgaste, nesse ritmo, no ano que vem, o Lula vai ter que trabalhar para se salvar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.